Olha só pessoal, a nova moeda do governo brasileiro já tem estimativa oficial para lançamento e já estão sendo realizados testes até de finanças descentralizadas a respeito dela. Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e vamos falar um pouco a respeito desse assunto. Mas antes eu te convido a se inscrever nesse canal para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece e ativar o sino das notificações. E deixa um like também, isso não te custa absolutamente nada, ajuda pra caramba. Você diz para o algoritmo, olha, o conteúdo que o Marcola está apresentando aparentemente é uma coisa bacana. E o primeiro link que você encontrará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o nosso link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente a um robô de operações que trabalha em várias corretoras. Então, pessoal, o governo brasileiro está desenvolvendo aí o Real Digital, que é a sua própria CBDC. A grosso modo, muitos chamam isso de criptomoeda estatal, só que o conceito de criptomoeda necessariamente é ser um ativo criptográfico, e beleza, ela atende esse critério, mas ser descentralizada. E por que a moeda estatal não é descentralizada? Porque é o governo que emite, é o governo que toma as decisões a respeito dela, o governo pode confiscar, o governo regulamenta, ele faz tudo em relação a essa moeda. Então, ela é extremamente centralizada. Então, embora use quem quiser, enfim, não é a questão do uso ou quem detém que define especificamente a centralização do ativo, mas sim quem determina as regras. Já quando a gente olha para o Bitcoin, por exemplo, ou para as criptomoedas no contexto geral, a sua maior parte funcionam como uma espécie de rede democrática. E todo mundo que está conectado à rede, toma as devidas decisões de para onde é que vai o futuro do ativo, da rede do ativo e os afins. Então, por conta disso, a gente até considera que faz parte do nicho criptomoeda, mas não é necessariamente uma criptomoeda, assim como as stablecoins também fazem parte do nicho criptomoeda, mas não são criptomoedas. Bem, então, olha só, o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, revelou durante o Prêmio Valor 1000, promovido pelo jornal Valor Econômico, que os testes do Real Digital já começaram e que a CBDC Nacional deve ser lançada em 2023. Então, pessoal, isso daqui é uma estimativa oficial. E olha só, segundo revelou o presidente, os casos de uso do Real Digital propostos pelas empresas que foram selecionadas pelo Lift Challenge já estão sendo executados pelas empresas participantes em um cenário de testes que devem seguir até janeiro de 2023, quando os testes serão encerrados e as provas de conceito avaliadas pelo Banco Central. E Campos Neto destacou que entre as empresas selecionadas existem bancos, protocolos de criptomoedas e empresas de criptoativos, que, além disso, ressaltou que os testes envolvem soluções que de DeFi, que são... DeFi, ele colocou aqui, é pool de liquidez, DeFi, na verdade, são finanças descentralizadas, enfim. DVP, que são títulos tokenizados, ou seja, você vai ter o título que já existe na vida real e você vai tokenizar isso, criar um token específico para representar aquele título. Você vai ter criptoativos, IOT, que é a questão de internet das coisas, então você vai ter... IOT é muito ligado com essa questão de você ter uma conexão de, por exemplo, eletrodomésticos que vão utilizar uma devida rede para se comunicar, ou carros, enfim, ou seja, a internet das coisas, enfim. Bom, e isso dentro da parte de logística para e-commerce, dinheiro programável, enfim, entre outros, tá? Na verdade, tem muitas questões aqui que eu mesmo não tenho pleno conhecimento a respeito, mas eles estão fazendo estudos a respeito desse assunto. Bem, o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte, a gente está em uma situação muito ruim com o jeito que estamos e a coisa toda tende a piorar, tá? Então, quando a gente olha do ponto de vista do Estado, quem é a favor da existência do Estado ou, pelo menos, do Estado como ele é hoje, esse molde que o Estado pode ver quanto dinheiro uma pessoa tem na conta, ele pode bloquear o dinheiro de quem ele quiser, ele pode, inclusive, tirar o dinheiro da conta das pessoas, tudo que você faz na sua vida você deve ao Estado, você compra uma casa, mas se você não pagar o IPTU, o Estado pode tomar a sua casa, ou seja, necessariamente a casa não é sua. Você compra um carro, mas se você não paga os devidos impostos, o governo pode tirar o seu carro, né? Então, assim, a gente vive uma vida hoje em que praticamente não conseguimos ser donos de nada, praticamente só das roupas do nosso corpo, mas fora isso, né, casa, carro, e dependendo do bem, o Estado, ele é o dono verdadeiro, né? E o Estado pode, sua casa tem mais de 100 anos, se não me engano, também, ele pode tombar para o patrimônio histórico, e daí você pode até vender, mas você não vai poder fazer reformas estruturais, ou seja, quem é a favor desse controle estatal, quem é a favor desse conjunto de regras que leva o Estado a ter esse controle sobre a vida do ser humano? Então, eu vejo que é um ponto positivo, né, a criação do real digital, que não é a versão real digitalizada que a gente vê quando acessa o aplicativo do banco, é efetivamente uma moeda que trafega e existe no meio digital, e isso vai ser muito prático, porque, por exemplo, quem é a favor da emissão de dinheiro, né, igual o Lula, por exemplo, diante dessa crise que a gente teve aí referente ao Coringa, o que ele havia falado é o seguinte, olha, o Bolsonaro tinha que fabricar dinheiro, eu no lugar dele faria isso, imprimir mais dinheiro para compensar a crise e pagar aí os auxílios e tudo mais, essa seria a solução apresentada aí pelo Lula diante da crise financeira. Então, quem é a favor desse tipo de pensamento, quem é a favor do controle estatal em troca da suposta segurança, quem é a favor disso tudo, então a gente está indo muito bem, por quê? Na hora que você precisar, por exemplo, emitir mais dinheiro, imprimir mais dinheiro, tecnicamente, você consegue fazer isso de uma maneira muito simples, vai um técnico, né, lá em frente ao computador, ele vai adicionar a quantidade de dinheiro, vai apertar Enter, vai vir mais umas duas ou três pessoas com identificação, aprovar, tá, alteração e pronto, já foi gerado mais dinheiro do zero. Antes teria que imprimir esse dinheiro. Em períodos anteriores, você com moeda física, você não tinha como ser rastreado. Você colocava mil reais na sua carteira, por exemplo, você podia ir em qualquer lugar com esses mil reais fazer uma compra do que você quisesse, ninguém ia saber. Agora, com o real digital, tal ação não será possível. O anonimato, ele será impossível. sem contar que quando você transacionava com o banco, você, por exemplo, tem dinheiro na conta, você passa um débito, o Estado diretamente não sabe aquele valor, mas se ele quiser, ele tem meios para conseguir o saldo. Já com o real digital, você vai eliminar todos os intermediários e o Estado diretamente já vai saber cada centavo que você utiliza. Agora, quando a gente observa diante da ética libertária, por exemplo, a gente começa a ver que isso daí é um aprisionamento maior, é uma arma gigantesca para gerar inflação, porque uma vez que o custo para fabricar mais dinheiro é zero, o negócio fica mais tentador, né? Você trabalha dessa maneira. E a gente sabe que fabricar mais dinheiro, imprimir mais dinheiro, significa aumentar a inflação. Quando você pega países como os Estados Unidos, por exemplo, quando eles imprimem dinheiro, mais ou menos que o resto do mundo meio que paga um pouquinho dessa conta, porque o padrão mundial ainda é dólar, né? Então, a América como um todo, o continente americano, e eu estou falando América do Norte, América Central e América do Sul, as Américas, elas meio que pagam a conta junto com os Estados Unidos. Então, quando os Estados Unidos vai lá e fabrica mais dinheiro, ele vai ter isso aqui de inflação, o Brasil vai ter um pouco, daí os outros países vão ter um pouco mais. Então, meio que é diluída essa inflação porque ele que é o dono da bola do jogo de futebol, entendeu? Sabe aquele menino que ele é o dono da bola, então você meio que tem que deixar ele ganhar e se ele não ganhar, ele pega a bola e vai embora? Mais ou menos essa história quando se trata do governo norte-americano. Então, lá, quando eles fabricam, a inflação é ínfima. Aqui, quando a gente imprime dinheiro, a inflação já é bem mais gordinha, é uma inflação mais rechonchuda, aquela que fugiu da academia para comer pizza. Então, nós estamos diante de um problema muito grande, gente, porque o Real Digital vai facilitar o governo, ele vai ter acesso direto aos seus dados, ele vai ter um fácil acesso a cada movimentação que você faz e aquela coisa. Infelizmente, a maior parte das pessoas do mundo, elas não estão nem aí para a privacidade, até porque você pega, por exemplo, as redes sociais, elas são uma ferramenta amplamente usada, divulgada e querida pela maior parte das pessoas. As pessoas sentem prazer em compartilhar a sua privacidade. As pessoas sentem-se felizes quando publicam uma foto e tem uma devida quantidade de likes, mesmo que ela não ganhe um centavo por aquilo. Então, elas podem não ganhar dinheiro com a rede social, mas isso traz uma felicidade, isso gera os hormônios que vão trazer alegria para a pessoa. Então, ela fica feliz em compartilhar a sua privacidade. Então, se o governo sabe ou não sabe quanto ela tem, pouco importa. Por quê? As pessoas, com o passar das décadas, foram doutrinadas a compartilhar a sua vida íntima, a sua privacidade em diversos graus. E a gente sabe que, inclusive, tem pessoas que compartilham certos graus que ainda são mais avançados do que outros, né? Tem gente que gosta desse tipo de coisa. e, com isso, a gente só vê que, infelizmente, como a maioria não liga e a maioria abaixa a cabeça para esse tipo de absurdo, para o controle agressivo estatal e querem depender do Estado, querem o Estado. Então, infelizmente, é assim que a coisa vai seguir, tá? Então, o mundo de agora em diante, ele vai ser um pouquinho mais difícil para o brasileiro, porque, em sua mente, ele acredita que estará trocando sua liberdade por segurança. Mas não, ele só vai estar trocando liberdade por mais expressão. Ele vai estar trocando liberdade por menos liberdade. E ele vai continuar tão seguro quanto antes. Na verdade, quando se trata do Estado, né? Diante da máfia estatal, ele estará menos seguro. Então, inscreva-se nesse canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações, deixa um like e até mais!